Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski e hoje a gente vai fazer aqui juntos uma outra opção de maquiagem para o Natal. Semana passada eu já dei aí uma primeira opção para vocês, uma coisa um pouco mais leve. Tudo bem que tinha um batonzão, mas assim, trocando batom você ainda tinha uma maquiagem mais tranquilinha. Hoje eu quero trazer mais glamour para essa maquiagem, para aquelas pessoas que fazem festas, grandes comemorações ou simplesmente aquelas pessoas que gostam de se produzir, de fazer uma coisa mais elaborada para as festas de Natal. E obviamente, não precisa ser só Natal, qualquer festa. Essa é uma maquiagem lindíssima para madrinha, para formanda. Gente, maquiagem festa mesmo. Então vamos começar. Vou usar aqui um primer que não... ele está no finzinho. A Beca, que é a marca, fechou. E não é que fechou no Brasil, eles encerraram as atividades no mundo todo. Infelizmente, só que eu não vou deixar de usar o produto que eu ainda tenho, né? Não vou jogar fora. Eu tenho tentado usar nos vídeos aqueles produtos que vocês ainda encontram, né? Porque às vezes você gosta de uma coisa, enfim. Só que, o que aconteceu fazendo isso? Vários produtos meus foram estragando, vencendo, porque eu parei de usar e aí, né? Enfim, aí eu falei, não, não faz sentido. Eu aviso e sigo usando. Daí, eu vou usar a base da LF Pro, que é uma base que está em fase de teste, né? Eu fiz um vídeo testando produtos. Agora eu estou testando ela mais vezes, justamente para entender o que eu acho, como ela se comporta. E hoje eu quero fazer o teste de usar essa base. Primeiro eu vou misturar dois tons. O meu tom é o 2, mas eu estou muito branquinha. Então eu vou pôr um pouco do 3, dar uma leve corada. E eu vou misturar, estou pondo aqui no dorso da mão, mas eu vou misturar. Elas, estou olhando aqui, elas têm um tom bem próximo, a 2 e a 3. Eu vou misturar uma gotinha de óleo, porque eu senti que na minha pele ela ficou, ela deu uma leve marcadinha aqui nessas linhas. Que na verdade, vamos ser muito honestas, isso tem acontecido com vários produtos meus. Então não seria uma responsabilidade da base, sabe? A princípio, por isso que eu estou vendo com o olhinho como fica. Espalha fácil. Com a esponjinha vou dar acabamento. Vou usar aqui um corretivo da Benefit. Ele tem um leve tom rosadinho, que eu estou achando bom para neutralizar a minha olheira, sabe? Aí vamos preencher aqui a sobrancelha. Vou usar esse lápis da Benefit. Eu vou mexer com sombras mais potentes, assim, mais pigmentadas, com brilho. Então, eu estou achando melhor fazer primeiro os olhos e depois a pele. Porque daí se eu precisar retocar corretivo, limpar, enfim. Acho que vai ficar mais fácil. Eu vou começar iluminando aqui o cantinho interno com iluminador. É um iluminador que eu vou usar, inclusive, na pele depois. É da paletinha. É essa paleta especial de final de ano da Bruna Tavares. Que está voltando, né? Ela fez, acho que ano passado. É a Holidays. E aí, agora, ela volta. Então, iluminar bem esse cantinho. E aqui também, abaixo da sobrancelha. Vou fazer uma mistureba de paletas aqui, tá, gente? Mas, basicamente, eu vou usar essa, a Marble, da Bruna Tavares. E a Special Day da Mari Saad. Tá? Vou usar essas duas paletas. Vou começar com a Special Day. Fazendo, assim, uma base e tal. Com a Honey. Que é esse marronzinho um pouco mais escuro que meu tom de pele. E vou começar aqui, cantinho externo. Trazer, assim, pro côncavo. Vocês veem que eu sempre começo encostando o pincel onde eu quero pigmentar mais. Cantinho externo. Porque onde eu encosto a primeira vez é onde mais pigmenta, né? E aí, depois que eu esfumo. Vocês viram que eu comecei com um pincel bem gordão, né? Pra fazer o geralzão, assim. Pra olhos, né? Ele é bem gordinho. Aí, agora, eu já vou pra um pouco menor. E aí, eu vou pra um marrom aqui. Esse marrom dessa paletinha. Vou entrar aqui um pouco. Vocês veem que eu vou escurecer, mas eu não vou ocupar todo o espaço como eu ocupei com o marrom anterior. Então, assim, a gente vai formando um degradê. Eu acho que eu usei essa mesma paletinha, né? Na outra maquiagem, agora que eu tô me tocando. Eu vou tirar férias. Eu acho que tem um trilhão de vídeos que eu falo isso. Eu vou tirar férias. E aí, eu tô me acelerando pra gravar, deixar todos os conteúdos gravados, adiantados pra vocês, né? Então, às vezes, eu tô gravando um vídeo que vai dia 22 de dezembro. E no dia seguinte, eu tô gravando um que vai dia 10 de janeiro. Então, eu fico meio perdida, sabe? E agora, meu povo... Com um pincel ainda menor, eu vou pro Together, que é esse marrom mais escurão da paleta da Mari Saad. Gente, as brasileiras sabem fazer paleta de sombra, hein? Tô escurecendo aqui o cantinho de fora, como se fosse um triângulo, assim, né? Um delineadão bem... Só que ele não vai ter nada de delineado, porque ele vai ser bem, bem esfumado. É só, assim, ponto de partida. E aí, depois, esfuma, esfuma, esfuma. E eu gosto sempre de ir voltando no pincel e na sombra anterior, que é pra ir integrando uma coisa na outra. Esse olho vai ser um pouco mais prolongado aqui, então vocês estão vendo que eu tô puxando. E vou trazer preto pra essa maquiagem. Da paleta da Mari também. Tô com o mesmo pincel que eu apliquei o marrom. Só que eu venho numa área um pouco menor com o preto. O espelho tá longe, eu espero que esteja ficando igual, um lado e outro. Embaixo, também teremos sombra. Embaixo, eu vou trazer as mesmas sombras. Primeiro, o marronzinho mais claro. Só que numa área mais ampla, né? Não tão ampla, Laura. O Honey da paleta da Mari. Aquele marrom intermediário da paleta da Bruna. E aí, com um pincelzinho bem mais preciso, eu venho com o marrom. E aplico bem, gente, aos cílios. Normalmente, gente, quando eu vou fazer uma maquiagem, assim, mais elaborada, de festa. Eu uso várias paletas diferentes, sabe? Eu não me prendo a nada, não. Eu vou misturando cores até chegar no que eu quero. E vocês podem fazer a mesma coisa. Eles podem fazer a mesma maquiagem que eu tô fazendo, adaptando aí. Ah, eu gosto de uma coisa mais quente, ou mais pro vinho. Enfim, você vai adaptando aí da forma que você se sente melhor. Acho que eu quero até escurecer mais aqui. Pra trazer algo, porque isso aqui pra mim já estaria bom, né? Isso aqui pra mim já é uma maquiagem super power. Mas, eu quero trazer um pouco mais de cor, assim. Fazer uma coisa um pouco mais pesada mesmo. Não é pesada a palavra, mas vocês entenderam. Um pouco mais presente, mais marcado. Tô com a marrom escurona da Marissa Adja. Together. Eu amo esse marrom dela. Só isso aqui, ó, já é uma maquiagem de festa. Passa máscara de cílios, beleza. Mas eu venho com brilho ainda. Acho que eu vou com esse aqui da paleta mesmo da Bruna. Esse aqui. Um dourado bem flocadão. E aí a gente vem com o dedo, né? Porque o brilho, ele entrega muito mais quando a gente aplica com o dedo. E aí eu tô aplicando aqui, ó. Nessa área da minha pálpebra, que ficou livre de sombra. E ela vai entrando ali, né? Nas outras sombras que eu apliquei antes. Ó, como caiu aqui, tá vendo? E aí às vezes tem que vir mais corretivo. Então foi bom não ter feito a pele. Ah, eu arrasei na escolha da sombra. Era este brilho que eu queria. Deixa eu só deixar o espelho aqui mais perto de mim, que eu quero ver. Com o pincelzinho eu vou dar uma leve esfumada. E os brilhos caem. Ó o truque pra tirar glitter. Isso, gente, é bom inclusive antes de tirar a maquiagem mesmo, sabe? Quando você for demaquilar, pra tirar glitter, pega um micropore, um band-aid, alguma coisa assim. Aqui tem cola. Eu tiro o excesso de cola na mão antes, pra não agredir muito a pele. E aí você vai assim, grudando e tirando o excesso do brilho. Provavelmente eu vou ter que retocar corretivo, vou ter que retocar base. Por isso que foi bom não ter feito a pele completa antes. Pode até fazer a base, tudo isso, tudo depois do olho. Também é uma opção. Agora eu volto com o pincel com base. Vou fazer uma raiz de cílios aqui com caneta delineadora. Na minha humilde opinião, é uma maquiagem que pede cílios. Então colocaremos cílios. Máscara. Eu gosto de fazer primeiro a maquiagem dos olhos completa e depois, por último, aplicar os cílios. Por quê? Se durante a festa os cílios começam a incomodar, que acontece isso comigo. Às vezes começa a coçar. Eu acho que eu devo ter alguma leve alergia à cola. Eu acho que é leve porque não é nada que irrita meu olho, nada assim. Mas dá uma leve coçadinha, sabe? E aí às vezes eu me irrito e quero tirar. Só que se você cola primeiro os cílios e faz depois a maquiagem, a hora que você tira fica aquele vão, aquele buraco, sabe? Então eu gosto de deixar tudo prontinho. Porque se eu tirar os cílios, o que vai acontecer, na verdade, só vou ficar com menos cílios. Se você tem cílios longos, volumosos, não precisa de cílios postiços, obviamente. Vou usar aqui uma cola, que é um delineador em cola. Quer dizer, é cola em delineador, né? É bom sempre dar aquela medidinha antes, ter certeza que os cílios cabem. E aí é tipo aplicar delineado. Vou aplicar por cima do que eu já apliquei. Só que agora é mais rente, né? Que é onde vou posicionar os cílios. E diferente da cola tradicional, essa você tem que ser rápida. Antes de secar, você já gruda. Gruda. Cílios postiços colocados. E aí agora eu vou aplicar a máscara de cílios... Não. Não, primeiro pó. Deixar a máscara de cílios aqui. Por último. Porque eu ainda vou aplicar pó aqui nessa área. Sim, eu vou aplicar pó. Inédito. Inédito neste canal. Mentira, não é inédito, mas vocês sabem que eu uso pouco. Então agora eu vou terminar a pele, né? Contorno. Eu tô amando esse contorno. Que ele é bem do meu... Assim, pro meu tom. Não é muito escuro. Da Tracta. É o claro da Tracta. Aquele bronzer bem glamuroso. Com cintilância. Vou usar esse da Bruna. BT Plush. Uuuh, que luxo. Cor vintage. Iluminador, como eu falei, eu vou usar o mesmo que eu usei nos olhos. Essa paletinha da... De final de ano da Bruna Tavares. Esse... Pra mim tem que ser esse primeiro tom. Pra iluminador tem que ser esse primeiro tom. E aí assim, né, gente. Final de ano a gente não... Não fica com dó de iluminador, não. E pó. Não falei que eu ia usar pó? Eu tô gostando desse pó da Bruna, hein. Eu fiz um teste aí nesse... No vídeo de testando. E apliquei só embaixo, né. E aí ficou... Onde eu apliquei ficou mais... Durou mais. Então... Embora eu não goste muito... Do aspecto do pó... Na pele... Deu certo. Ele é bem fininho. Então... Aí eu vou tirar o excesso. Com o pincel. Cuidado, porque pó assim... Às vezes... Estoura em flash, né. E essas datas... A gente costuma tirar muita foto. Então fica aí atento. Agora sim dá pra... Passar máscara de cílios aqui embaixo. Porque... Se eu passo máscara de cílios e depois venho com pó... Vocês sabem, né. Gruda e fica... Aquela lambança. Então... Agora sim. Máscara. Essa é da Eudora. Ela tá novinha. Então ela tá bem... De boinhas. E nos lábios eu vou fazer um contorno. Vou usar esse gloss da Mari Saad. Na cor Nudmi. Uh, que glamour! E... Pra grudar tudo nessa pele. Ficar bonito. Uma bruma. Bom, essa é a segunda opção de maquiagem pro Natal. Você pode adaptar. Você pode usar em outras ocasiões, obviamente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Manda esse vídeo pra alguém. Compartilha, né. Com aquela pessoa que ainda não sabe que maquiagem vai usar. Ou que tem uma festa vindo aí. Porque como eu falei pra vocês. Não é uma maquiagem só pro Natal, tá? Vocês podem usar em qualquer ocasião festiva, glamourosa. Enfim. Se você tá chegando aqui agora. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E eu te espero no próximo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.